E aí manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Raft Esse joguinho a gente tem que sobreviver no meio do mar A gente começou com uma madeirinha ontem, nanica, zoada E hoje olha cá como estamos gigantes já no rolê Nossa casa aí já está começando a tomar forma Coloquei os pilares, percebi que fiz uma cagada federal Que foi colocar essa árvore aqui Agora eu não vou poder crescer a minha Raft pra aquele lado Mas eu só percebi depois que ele já estava pronto Então dane-se, mas vambora O nosso coqueiro está crescendo A gente já fez os pilares que eu precisava aqui Agora a gente vai precisar começar a colocar chão nessa bagaça Que é esse aqui Vamos começar a ampliar o nosso barquinho para cima Como eu falei pra vocês, eu fiz cagada, né manos? Eu fiz uma cagada aí da federal Por que eu não estou podendo, tá? Porque eu não tenho uma madeira Então eu preciso vir aqui e pegar madeira Eu preciso crescer essa nossa rede Essa nossa rede aqui, ela salva muito o rolê Deixa eu encher, pega as coisas Coloca, pega isso aqui, pega isso aqui, beleza Então a gente tem um problema muito sério agora Que é limitação na hora de crescer o barco, né mano? Eu não pensei que eu fosse ter esse tipo de limitação Mas ok Dá pra gente repensar o que fazer Talvez ampliar um pouco mais pra lá Não sei, não sei, não sei Vamos pensar nesse vídeo A gente pode colocar mais alguns pilares ali Deixa eu ver cada um dos pilares Pega o negócio aí, filho Pega Beleza, o peixinho tá feito A água tá bebível A gente já vai encher aqui Já vai colocar outra Já vai pescar mais um peixe Por mais que eu não esteja com fome Estou acumulando comida Tá Eu quero fazer um barco, mano Um barco gigante, velho Um barco de 83 andares, mano Eu quero fazer o Titanic da versão Joguinho indie louco Beleza Peguei tudo aqui Pegamos aquilo ali Vambora Eu vou tentar então começar a construir Os pilares aqui Eu acho que eles vão me ajudar Quando eu quiser subir a casa, mano Então vambora Colocar mais chão Se cabe mais chão aqui Mais chão aqui Mais chão aqui Mais chão aqui Beleza Acabou o espaço de chão, velho Então talvez esteja na hora De a gente começar a pensar Como que a gente vai subir Esta casa Vamos descer aqui Pegar os objetos Que estão ficando presos Essas redes são muito boas, né, mano Precisava ampliá-las ainda Mas eu tô com preguiça De ficar fazendo cordinha O que que falta A gente consertar daqui Tem janela Chão e rampa É só isso mesmo Do jogo ali Ó, o coqueiro tá crescendo, velho Do jogo A gente precisa construir ainda A crop plot, né Pra plantar plantinhas O baú Que mal Não tô conseguindo guardar item mesmo É isso aí, mano Então vambora Subir mais essa casa aqui, Lex Ó o tubarão Ah, bobão Foi embora Vambora Deixa eu pegar mais a rampa Será que a puta ali vai ficar uma bosta, hein Gente, não tem onde colocar isso aqui Aqui, aqui ficou maneiro Ah, aqui ficou bom, mano Vai ficar difícil pra cacete Crescer ela Mas ficou maneiro Bom, agora eu vou tacar pilar em tudo, brother Cadê o pilar? Tá aqui, ó Vamos lá Ih, eu não tenho madeira Beleza Vamos descer aqui Deve ter madeira por aqui, né Tá difícil de andar, mano Tem muita coisa, cacete Bebe a aguita Coloca outra pra aqui Beleza Peixinho não precisa ainda Precisa construir mais coqueiros também Coqueiros são importantes Porque coqueiros dão Um bagulho que é muito bom Que é o coco Coco mata a sede Coco mata a fome Tubarão tá lá no cantinho dele Suaves Vamos jogar uma varinha aqui Vamos pescar alguns peixinhos Alguns peixolas Alguns peixinhos pra vocês comerem Lembrando, se você gostou da série de rafts Se você quer mais Não esqueça de avaliar Deixando aí o seu joita É assim que eu sei Que vocês estão curtindo uma série Certo? Beleza Tudo pronto Tudo arrumado Madeira pra cacete Vambora Ih, ó Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eita porra, maluco Pisei na cabeça do cara Valeu Falou Come aqui a batatinha E vambora, né, Lex Vamos subir essa bagaça aqui mais Vou colocar você aqui Vou colocar você aqui Você aqui Você precisava ficar aqui Por que você... Ah, porque não tem madeira De novo, mano Não tá dando conta, não Tô acabando com a madeira Muito rapidinho Dá pra gente pescar mais madeira, velho Tem água Vamos beber no água Enquanto isso Não quero deixar a sede Me pegar, não, Lex Nossa, tem muita coisa Deixa eu ver se consigo pegar Aquelas madeiras lá atrás Ah, cacete Tinha esperado ela vir um pouquinho Mais pra frente, dava Vamos de novo, vai Boa, garoto Agora eu peguei Agora eu peguei Agora eu peguei Pega uma Pega duas Pega o metal Puxa tudo E vambora Cusões Sou muito construtor de barquinhos Tá maluco Vem tudo pra cá Vem tudo pra cá E vamos construir Já estamos nos planejando Para construir o terceiro andar Né, jovens Por isso que estou pegando Esse monte de madeira Aqui Opa Tá maluco Tutuba Chama ele de Tubarão, Lex Só vamos, filhão Tem aqui mais um pilar Aqui, beleza Cadê o chãozinho O chãozinho Show Põe ele aqui Põe ele aqui Põe ele aqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui Ih, ali não dá? Hum, aqui não dá, hein, pessoal E o plano agora começa a ficar difícil de ser moldado, pessoal Pô, por que não dá, velho? Por causa da árvore, provavelmente, né, mano? Então ali, deveria dar pra colocar aqui, ó Por que que não dá? Ah, é porque acabou madeira, mano Meu Deus Meu Deus Toda hora é madeira, Lex Vamos pegar esse peixinho Pegar a água Puta, essa água eu acho que eu vou guardar, mano Eu vou fazer mais um copinho Deixar ele aqui Porque eu tô tranquilo de água no momento Enche ele Coloca Tô com uma batata aqui Vou colocar ela, velho Tô preguiça de pescar, então Vambora Não, vai embora Peguei tudo aqui Peguei um metalzito É, eu preciso acumular mais madeira, né, pessoal? Porque como acabou aqui a madeira E está acabando toda hora O ideal era que eu subisse lá Só quando eu já estivesse com madeira Para cacete Joga lá Estamos indo comer, né, mano? Eu tenho peixinho cozido, não tenho, não? Tenho, tenho cinco peixes Olha aí, ó Um, dois, três peixinhos Dá até beber essa aguinha Que está aqui vacilando Já bebemos a aguinha Já enchemos o copinho Já trocamos a aguinha Peguei uma água bebível E deixei uma água podre Boa, garota Água podre não, né? Água salgada Beleza Pegamos tudo aqui Sem dificuldades Joga o gancho no barril Vacilo Beleza Peguei esse aqui Vou pegar essa plantinha de brinde Vambora Vamos subir um pouco mais Esse barco aqui, Lex Agora vai dar Para construir as bagaças, ó Tá, era só que faltava madeira mesmo Que burrico Aqui dá para colocar mais Beleza Olha, já estamos crescendo a bagaça aí, já Vambora Eu vou construir a rampa por aqui Ai, acabou de novo a madeira Meu Deus Eu quero construir o pilar Aqui, ó Vou construir uma fila só de pilar Eu preciso decorar mais, né? Ai, fazer umas árvores também era boa Mas, mano, eu preciso Agora eu preciso só de madeira, Lex Que coisíssima tensa A madeira está acabando muito rapidão Ó, mas também ela vem lá no fundo Cadê o tubarão? Eu ouvi barulho, hein? Pegar essa batata Beber essa água Encher e substituir Vambora Não vai embora não, madeirita Eu preciso de você Ai, tá vindo, ó Trouxão 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 Vem, vem, babaca Cadê você? Aham Fuziu o bundão Tubarão tem medo de mim, maluco Eu sou o rei do mar Eu sou tipo um Poseidon, rapaz Beleza Por enquanto aqui tá tudo nice Tá demais madeira Quantas eu tenho aqui no momento? Tenho somente cinco madeiras, amigo É sério, beijo É sério, beijo Pegar esse aqui Pegar esse metalzinho Pegar essa madeirinha Pô, vem mais, gente Vem mais madeira, parceiro Tá vindo pouca, mano Será que tem algum jeito de criar uma fonte de madeira? Vocês sabem? Se souberam, mandem aí nos comentários Porque eu não sei mesmo Peguei aqui Scrap metal Eu precisava colocar mais uns peixinhos aí Mas é real que dane-se Vambora, vai Oito madeiras Já dá pra começar a pensar no levantamento aqui Bom, como eu falei Então vai subir aqui Vai ter outra rampa Então eu vou ter que colocar um pilar aqui Posso pular um e colocar um aqui Pular um e colocar um aqui Beleza Cadê a rampa? A rampa está aqui É aqui que eu queria colocar Mas falta madeira Adivinha Adivinha se não falta madeira nessa bagaça Olha o tubarãozinho O tubarãozinho já estava vindo, garoto Mas não vou vacilar não, amigão Gancho arremessado A longitude Puxei Cadê? Eu estou com a agulha aqui Joga mais lá Beleza, mano Estamos formando coisa para cacete O que eu queria mesmo É já construir o próximo andar E já pensar em mais uma árvore, velho Pula aqui Vambora Beleza Aqui está show Está show de bola Cadê o chão? Vou começar a colocar chão aqui já também, né, amigão? Acabou a madeira de novo Ok Deixa eu ver aqui Eu preciso para craftar outro negócio de árvore Eu preciso de duas cordas E oito madeiras Socorro Beleza Agora o negócio é madeira, manos Para eu poder construir madeira Para eu construir mais uma Mais um bagulho de árvore Porque árvores são sustentáveis, amigos Elas purificam o ar Elas dão comida Elas dão uma parada toda Ele ir embora, mano Talvez se eu tivesse mais uma rede Eu não ia estar perdendo tanta coisa, mano Ih, errei o gancho Burro Ih, peguei a água Mas não coloquei mais Espera aí Ah, dane-se Ah, não Mas só dá para colocar um Esse que é o problema Tá Eu precisava estar cozinhando alguma coisa Não, eu não vou cozinhar nada não Vamos só comendo Cadê o Tutu Tutu está ali De buenas O Tutu não mexe comigo Porque o Tutu tem medo Do que Do desconhecido, rapaz Já está chegando também No quarto andar da balsa É muita balsa, né Para pouco patir Filek Você é louco Até onde será que Esse bagulho chega, mano Foda que quando você estiver muito alto Você não vê o tubarão, né, velho Nesse, cadê ele Está ali Nem perto de vir ainda Bom, vou deixar essa aguinha aí Depois eu pego ela e já ponho outra Eu estou ficando com fome Deixa eu comer esses dois peixinhos E acho que pescar vai ser fundamental Agora porque eu estou Estou acabando a comida, jovens Peguei um peixinho Põe ele para fritar Pega as paradinhas E joga mais uma rede aqui Olha, um monte de madeira vindo Boa, garoto Exatamente o que eu preciso Vem, pode vir para mim Vem, vem, vem Vem, vem Vem para o papai tife Vem para o papai tife, leque Só vamos, filhão Beleza Doze madeiras Ai, mas eu queria construir O negócio da árvore, né Puta, cara para casa Ih, peraí, peraí, peraí Sai daqui, rapaz Sai fora, malucão Aqui não, leque Paro nesse Puxa tudo Vem aqui Boa, garoto Puxa você também Puxa você também Deixa eu deixar mais um peixinho Cozinhando Mano, tranquilíssimo, né Leque, vem com o patife Que a minha barca é sucesso Quase um navio de guerra Aqui, malandro Tá, eu construí um negocinho Ah, construí Mas eu ainda não coloquei ele Então vamos colocar ele aqui no andar de Qual andar? No segundo andar ou lá no topo? Vou colocar nesse andar aqui Vai ficar bonitão aqui Não queria que me atrapalhasse mais, mano Porque o último me atrapalhou demais É, eu vou querer ele Eu vou crescer para aquele lado Então vamos embora Vou colocar esse por aqui Pegar a sementinha dele Certo? Coloca a sementinha Dá uma olhada lá embaixo Como estão as coisas Dependeu nesse aqui Ok, beleza Pegamos o metal Madeirita Não vou mexer na água ainda Ao contrário Eu vou jogar só a vara lá E vamos deixar pegar mais um peixe, né, mano Para eu já deixar aqui cozinhando Eu já estou com... Opa Peguei o peixão Joga para cá Ih, rapaz Está começando a lotar meu inventário Vou ter que começar a jogar item fora Ou vou ter que construir uma caixa Putz Eu gastei toda a madeira que eu tinha Leque Vou colocar ela aqui embaixo Por quê? Por quê? Tá Ô, garoto Boa Boa, Leque Essa parada está tudo presa, mano Olha, está vindo mais um monte, mano Aí sim Aí sim Eu vou guardar as paradinhas ali agora Porque eu acho que durante um tempo Eu vou ficar sem usar, né, mano Tem muita dessa Tem muito metal Vamos embora Está na hora de construir Vamos subir mais Vamos subir mais Porque aqui não tem limites, velho The sky is the limit Beleza, foi um aí todos aqui Cabe mais uma tauba Aqui Eu poderia subir mais É uma opção Uma opção Subir mais aqui as talagaças Ou não, né Ou deixar baixinho também É baixinho, né, mano Eu tenho um Dois Três andares Quatro andares na minha balsa É muita balsa, né, mano Você está maluco Beleza Pegamos tudo que dropou aqui Vamos embora, mano Vamos embora Que o bagulho aqui está louco O que mais temos para construir? Deixa eu ver A gente já construiu plantação Já construímos tudo ali Manos, a real é que agora É só crescer o barco E matar esse tubarão, Leic Eu vou dar um salto de assassino No tubarão aqui Um leap of fate Salto da fé na cabeça dele Quando eu ver ele tentando Pegar meu barco Aqui eu vou fazer já Meu É isso aí, Lex Vamos pegar mais essa aqui E aí, manos É o seguinte A gente vai terminando mais Esse vídeo por aqui Deixa aí nos comentários Até que andar Vocês querem ver a nossa balsa Se vocês querem outro jogo De sobrevivência No lugar aqui do Raft Eu acho que de último objetivo Realmente aí já está tudo Muito tranquilo Só falta aí a gente Ai, eu não fiz o machado, né, mano Eu diria que só falta A gente Opa, caiu o coco Só falta a gente matar o tubarão, manos Porque, ó Eu sou o famoso rei da coca da preta Eita, nós Essa foi bonita demais, Leic Dois coquinhos aqui Já põe mais um para plantar Já equipe o coquinho Já come o coquinho E finaliza aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado E espero vocês no próximo vídeo Pô, mais um monte de semente, velho Como é que eu vou plantar Esse monte de semente, cuzão? Mais um monte de semente, mano É nóis Espero vocês na próxima Até amanhã Valeu E aí E aí